Imagine que você tem um ente querido, de repente esse ente querido liga pra você, numa ligação você percebe a voz ofegante, assustada, a pessoa não consegue falar direito, e de repente as últimas palavras dessa pessoa, numa ligação desesperada, é estamos em uma matrix, é tudo uma mentira. E aí essa pessoa simplesmente desliga o telefone e de repente não volta mais pra casa. Vai ter uma procura, vai ter uma procura, 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 não acha, e de repente encontra essa pessoa sem vida. O que você pensaria? Bom, essa pessoa escolheu o caminho de revelar algo, mas ela descobriu algo que custou caro. Logo, eu acredito que seria o pensamento de todo mundo numa situação dessa. E se eu te disser que isso é real? Em uma mulher, aconteceu exatamente isso que eu acabei de te contar. Você acreditaria? Quero que você fique comigo até o final. O intuito do nosso canal é questionar, e nós vamos questionar isso daqui. Que tipo de matrix ela quis se referir? Que matrix nós vivemos e que ela descobriu? Uma simulação? Bem, hoje, alguns cientistas da NASA, olha só, da NASA, eles estão fazendo um estudo tentando descobrir se nós estamos realmente em uma simulação. Será? Simulação de quê? Como? Por quem? É o que eles estão tentando provar. Vamos lá pra tela. Assim como eu gosto de mostrar pra vocês, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, e me conta nos comentários. Você gosta desses temas? Você quer que eu traga mais esses temas aqui no nosso canal? Questione-se, porque esse é o nome. Vamos questionar. Vamos lá? Bem, essa daqui é a mulher, né? Ela que ligou pra sua família. Mas quem é ela? Vamos entender essa história aqui? Bom, é a Erin Valente. Ela era CEO. Ela tinha 33 anos, né? E altamente talentosa. Ela era de uma empresa chamada Pinker, que desenvolve sites e aplicativos para smartphones. Ela era conhecida por ser muito inteligente e também gentil. Ela trabalhou como voluntária para combater questões humanitárias, né? Questões não humanitárias, melhor dizendo, né? Envolvendo pessoas aí, que levar pra cima e pra baixo, né? Coisas erradas envolvendo seres humanos. Algumas palavras a gente tem que trocar aqui. Com um ótimo senso de humor e uma carreira de sucesso. Originalmente de Fairport, Nova York, ela residia com seu marido em Salt Lake City. Bom, sua empresa tinha 120 funcionários. Então, já era uma empresa grande. Principalmente do Paquistão, certo? Ela projetou e desenvolveu e escalou produtos de tecnologia criados para o iOS, Android e também pra web. Pinker criou mais de 700 produtos, incluindo aplicativos móveis, aplicativos SaaS, marketplaces, Habilitados para tecnologia e sites de consumidores para Facebook e tantas outras empresas grandes, médias e pequenas. Bom, antes de fundar o Pinker, ela foi diretora de desenvolvimento de produtos na Overstock.com, supervisionando uma equipe de 250 engenheiros. O site da empresa, dela tinha um link Control Labs e o Centro de Neurociência e Comportamento de Thomas Hernon. Bom, veja só. Era uma mulher, então, que entendia muito de tecnologia. E você sabe o que me lembrou isso aqui, cara? Nossa, é surreal. Me lembrou esse perfil dela àquele filme Matrix. O Neo, lembra do Neo? Ele era um cara também envolvido com informáticas, né? Com informática e tal. Até que ele é despertado e entende que, olha, eu estou numa Matrix. Veja só, hein? Bom, mas aí a história segue. O que aconteceu? Aqui tem um resumo do que ela reunia lá nas suas empresas e tal. Então, tinha doutores em neurociência computacional, biomecânica em parceria com hackers e programadores, especialistas em processamento de sinais aprendizado de máquina e interação humano-computador, designs industriais, etc. E agora, veja só. Por que isso fica cada vez mais interessante para as suas últimas palavras? Estamos em uma Matrix. Porque tudo que ela trabalhava envolvia essa questão tecnológica profunda, olha só, e de interação máquina-humano. O conceito de Matrix, até se a gente falar do filme Matrix, é o quê? É você estar numa realidade alternativa, que na verdade não é uma realidade, é uma ilusão. E você acha que ali é a realidade. Mas no caso do filme, estava sendo comandado por máquinas, né? Aquela questão onde as pessoas estavam achando que era o mundo real, mas era uma simulação. Bom, o Labs publicou o seguinte, da empresa dela. O futuro das interfaces cérebro-máquina não é invasivo. Em vez de implantes cirúrgicos, o Control Labs usa detecção de última geração e aprendizado de máquina para ler seus neurônios de fora do corpo. O primeiro passo será a tecnologia captando precisamente os sinais de dentro do seu corpo, para controlar dispositivos fora dele, com pouco mais do que gestos naturais. O próximo passo, e já estamos mais perto do que a maioria das pessoas imagina, será ler a intenção diretamente do seu cérebro. Olha só. Então veja como ela se aprofundou. Bem, ela não tinha um histórico de transtornos mentais, não tinha de abuso de substâncias. Ela era uma pessoa normal. Bom, o Scott Heffert, o empreendedor de Utah, disse ao Business Insider que Valente falou em abandonar seu negócio de um milhão de dólares, mas nunca quis dizer isso. Ela disse a ele que se sentia responsável pelo bem-estar de mais de 130 engenheiros e sua família do outro lado do mundo. Então ela queria abandonar, mas não queria, sabe? Por causa dessas pessoas. Ela também planejava financiar uma aceleradora de startups dentro de sua empresa e começar uma linha de roupas para mulheres profissionais, no final do verão. Valente falou com Heffert sobre querer um coach executivo. O coach estava prestes a realizar um retiro na Califórnia. Em 1º de outubro de 2019, ela voou de Salt Lake City para a Califórnia para participar de um seminário de três dias chamado Creat Powerful. O seminário foi realizado em Laguna, uma cidade praiana, e foi projetado para ajudar os empresários a crescer pessoal e profissionalmente. Bom, últimas palavras. Acredita-se que Valente tenha sido vista pela última vez por Dean Jacobson, um ex-gerente dela, olha só, lá em Palo Alto, em 7 de outubro na época. Após o seminário, Valente ligou para os pais e disse que não conseguia encontrar um carro alugado, um Nissan Murano Cinza. Mais tarde, ela encontrou o carro e começou a dirigir para o aeroporto. Mas seus pais notaram que ela parecia maníaca e confusa ao telefone. Olha, então essas palavras que eles... Ou seja, maníaca, eu acho que eles querem dizer aqui, tipo assim... Estava fora da casinha, né? Vamos dizer assim. Ela falou sobre os planos para o Dia de Ação de Graças, mas não estava fazendo sentido e ela falava rápido e de forma errada. Valente também mencionou que havia reabastecido o carro apenas 10 minutos antes, mas agora ela estava ficando sem gasolina e exclamou, vou perder meu voo. A mãe dela ficou preocupada e ligou para o marido de Valente, pedindo que ele a contatasse imediatamente. Nas próximas horas, a família de Valente se revezou falando com ela no telefone, tentando acalmá-la e entender o que estava acontecendo. No entanto, Valente continuou agitada e desconectada. Em um ponto, ela disse algo estranho. É tudo um jogo, é um experimento mental. Estamos na matriz. Então, veja, quando você lê só a matéria falando dessa parte, somente nesse momento, você fala assim, bom, a mulher teve algum distúrbio ali no momento só e é isso que aconteceu. Pronto. Mas, veja, todo o histórico dela. O histórico dela é de trabalhar nessa área envolvendo a questão do cérebro, realidade, virtual, ligação, interação homem-máquina, tudo isso. Então, trabalhando com a questão da mente, vamos dizer assim, e computador. E, de repente, ela fala, é um experimento mental. Estamos em uma matriz. Então, a pergunta, o que realmente ela quis dizer com isso? Será que é literalmente ou ela descobriu uma outra questão mais profunda de manipulação disso tudo? Essa declaração preocupou ainda mais sua família, que não sabia o que fazer com isso. Eles continuaram a falar com ela até quase meia-noite, tentando ajudá-la a se acalmar, a dar sentido à situação. Matrix é um termo matemático usado no filme Matrix para ilustrar o código usado para criar a realidade simulada. O que é Matrix? É um mundo criado por computadores construído para controlar e transformar humanos. Segundo relatos, Valente perguntou à mãe, Você está envolvida? Sua mãe, uma enfermeira aposentada, perguntou se ela estava bêbada, se ela estava tomando alguma droga ou se alguém tinha lhe dado algo. Valente respondeu que não. Então, ela pediu à polícia para conduzir uma verificação de bem-estar, a mãe dela. De acordo com a família, a polícia ligou para Valente. Ela disse a um policial que estava apenas brincando. O telefone pareceu ter, tipo, morrido por um momento, né? Acabou a bateria e alguma coisa. E as chamadas iam para o correio de voz. No sábado 12 de outubro, um voluntário encontrou o carro alugado de Valente, estacionado a alguns quarteirões de onde seu telefone foi localizado pela última vez. No quarteirão 6.500. Olha só, uma rua residencial perto do aeroporto, que ela tinha que ir para o aeroporto. Bom, olhando para dentro, o voluntário descobriu que ela estava no banco de trás. Uma investigação da polícia de San José não encontrou evidências de um crime, disseram as autoridades. Não havia sinais externos de um trauma ou dano físico, que eles falaram. Os exames de sangue foram negativos para medicamentos comuns prescritos e outras substâncias. Então, o sangue estava limpo também. Os pais dela falaram com a mídia e disseram que acreditavam que ela havia sofrido algum tipo de episódio de distúrbio. Seus pensamentos estavam desconectados. Ela falava mil por hora. Ela dizia, estou voltando para casa para o dia de ação de graças. E no outro, ela estava dizendo que estava na matrícula, disse sua mãe. O marido de Valente disse que ela não tinha histórico de doença mental. Nunca houve nenhum histórico de algo assim. Nenhum diagnóstico de saúde mental, nenhuma hospitalização, nenhum uso de substância, nenhuma prisão. O registro mais limpo que você pode ter. Isso é incrivelmente diferente dela. Esta é uma pessoa extremamente bem-sucedida de alto desempenho, disse ele. Então, aqui tem uma imagem dos familiares desolados com a situação, tudo o que aconteceu. Então, alguns meses até sair o relatório da autópsia. A autópsia do escritório de legista de São José determinou que ela teve morte súbita no cenário de um episódio maníaco agudo. Então, veja, é algo muito vago isso, certo? Mas não encontraram, segundo eles, nenhum tipo de substância no seu corpo. Também não tinha nada de danos físicos. Então, o que é que aconteceu? Como que uma pessoa pode ter, né? Desfalecer dessa forma, né? Em que, olha, simplesmente apagar e partir dessa para uma melhor, por ter um surto assim. Não sei se realmente isso é possível, mas é o que está constando na autópsia oficial, né? Bom, existem muitas pessoas que estão investigando, né? Por exemplo, essa questão de simulação. O físico da NASA, Thomas Campbell, também disse que acredita que o mundo é definitivamente simulado. E até mesmo Einstein disse uma vez, a realidade é meramente uma ilusão. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, disse uma vez, há uma chance em um bilhão de estarmos na realidade básica. Olha só. E aí, esse cara aqui, que era o cientista da NASA que eu falei para você, que ele está investigando, né? Esse rapaz aqui, se nós estamos em uma simulação. Olha só. É o Thomas Campbell, né? Então, ele está conduzindo, e tem outros também, que estão conduzindo se nós estamos realmente em uma simulação ou não. Mas olha só, para você ver, né? Que tem pessoas sérias, cientistas, caras renomados, né? Caras famosos no seu meio, que estão nesse tipo de investigação. Mas o que que levou realmente a esta mulher perder sua vida? Essa é a pergunta que fica. Porque se ela tivesse, né? Tivesse ocorrido esse episódio com ela, se ela tivesse voltado para casa e tudo, ficaria por isso. Mas o que ganhou esse mistério tão grande, esse elemento, foi ela fazer essa afirmação e ela não voltar para casa. Acontecer o que ocorreu, né? Acontecer aquilo. E aí perder sua vida. Então, a pergunta que fica. O que realmente ela descobriu, né? O que ela descobriu? Para ter essas últimas palavras, e o que realmente tirou a vida dela? Sabemos que existem métodos e mais métodos que não deixam rastros, né? Eis a questão. O que que você acha disso? Vamos questionar. Deixa nos comentários. Se inscreve no canal, ative as notificações. Se você quer mais temas como esse, comenta aí para que eu possa... E dê um like para que eu possa ver e falar, ó, estão gostando. Vamos trazer esses temas para a gente se questionar. E eu vou sempre gravar aqui, tá bom? Então, ó, no primeiro link também da descrição, você encontra a minha escola de negócios digitais. Clicou lá, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar como é que você vai fazer para trabalhar direto da sua casa ou viajando o mundo como eu fiz no último ano, viajando a 17 países, isso mesmo. Olha só, gente, 17 países em um ano. Então, como é que eu fiz isso? Eu quero te ensinar, tá certo? Não precisa fazer igual. Você pode fazer muito maior ou fazer diferente, coisas diferentes, ganhando até mesmo em dólar. Isso mesmo, gente. Então, eu quero trazer essa oportunidade para você. Se dê essa oportunidade como eu fiz comigo e mudei a minha vida. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.